Já fiz minha higiene aqui, escovei meu dente, dei aquela tirada de água do joelho. Aí ó, barraca ali, roupa secando, cara da chuvarada ontem. Sabe que o mar já atravessou isso aqui tudo, cara? Já rolou? Aí ó, aí eu trocando a roupa, presidente aí. Peguei no Fraga, peguei no Fraga. Aí a bandeirona da larga. Aqui ó, antena vertical, a direcional tá lá. Tá ok, galera? Aí, que lindo, ó. Dá pra ver lá o fundo, o pão de açúcar. É ali o falso. É o falso? É. Ah, é? É o pão de açúcar que tá lá pra dentro. Ah, tá. Ih, que legal, foi bom você me falar. É, que daí o Itaipu Açú ali, né? Ah, o pão de açúcar falso. Show de bola. Quem sabe, sabe, né? O cara é do mar. Falou, galera? Deixa eu me filmar aqui pra vocês me verem um pouco. O pessoal, tô com a cara boa. Boa pra caramba, né? A mezona lá com os rádios. É tudo que a gente quer, só isso. Vamos botar pra quebrar agora, hein? Agora vou até de manhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.